Senhora Viola Eu tô bolado, injuriado Eu tô bolado, injuriado A novinha tá me olhando Bolado, novinha tá me olhando Tá do lado de Soneca Paredão E tá me olhando atravessado Tô bolado, tô bolado Tá do lado de Bonifácio E tá me olhando atravessado Olha pra recalcada e olha pra cara dela Na recalcada e debocha da cara dela Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque na bunda dela Barraca da Mauré Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque Me deixa o uísque, venha vendo Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque na bunda dela Chora Viola Chora Viola Olha pra recalcar de debochar Hoje eu tô pra onda Hoje eu tô pra onda, Hollywood Olha pra recalcar de debochar Na cara dela Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque na bunda... Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque na bunda dela Joga o uísque na bunda dela E aí Joga o uísque na bunda dela 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 Joga o uísque na bunda dela